Para comparar dois carros, alguns itens são sempre levados em consideração. Preço, desempenho, conforto, oferta de equipamentos. Mas e quando se compara luxo e status? Aí a disputa fica muito mais subjetiva. E o que leva ao desempate é a emoção. Apesar de serem tão diferentes visualmente, 308cc e DS5 têm muito em comum. O mesmo motor, transmissão, origem francesa, além de custarem na casa dos R$ 130 mil. Mas há uma característica muito mais em comum. São carros para quem não tem vergonha de aparecer. Citroën DS5 e Peugeot 308cc pertencem a categorias distintas. Enquanto um é um cupê conversível cheio de charme, o outro é um hatch de dimensões generosas, recheado de muito refinamento. Não há nada mais sensual que um conversível para os dias de verão. Se vier acompanhado de um motor turbo, então, o sucesso está garantido. O 308cc chegou ao Brasil no segundo semestre do ano passado. Em 20 segundos, passa de cupê a conversível. E todo o processo é feito por meio deste botão. Precisar de oferecer a configuração fechada, nos dias mais frios não é preciso se preocupar, já que além do aquecimento dos bancos, também é possível aquecer o pescoço, por meio desta saída de ar. Após a estreia da linha DS no Brasil com a chegada do DS3, a Citroën lançou o DS5 no final de 2012. O modelo compartilha o mesmo motor 1.6 turbo de 165 cavalos de potência do 308cc e a mesma transmissão automática de seis velocidades. Alguns detalhes da cabine do DS5 são a razão de ele ser um carro tão particular, como, por exemplo, o revestimento dos bancos, que imita a pulseira de um relógio, o teto solar dividido em três partes, além do desenho do painel, que é totalmente futurista. No limite entre a razão e a emoção, o 308cc e o DS5 conquistam de formas diferenciadas. O Peugeot tem uma tocada mais esportiva, em razão do seu tamanho e dos bancos com formato de concha, que agarram melhor nas curvas. Já o Citroën envolve o motorista com mais tecnologia e luxo na cabine. Equipamentos como câmera traseira e freio de mão eletrônico vêm de série no modelo. Bom, eu já fiz a minha escolha. E aí, qual dos dois fez o seu coração bater mais forte? E aí, qual dos dois fez o seu coração bateria? E aí, qual dos dois fez o seu coração bateria? Tchau.